Oi, segura a porta aí, só um minutinho, por favor. Segura a porta, por favor, pra gente. Só um instantinho, por favor. Só um minutinho que eu vou pegar as flores. Pegar a coroa ali, a gente já volta, tá? Só mais um minutinho. Tchau, tchau, tchau. O que aconteceu aí? Vem cá. Moça, vem cá. Aí, devagar, devagar, vem, 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 devagar. Aí. É rapidinho, tá? Vou encaixar ele aí. Ok, só um minutinho para pegar as flores aqui. Só um minutinho. Só um minuto, só um minuto! Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL 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 O que foi? O que aconteceu? Calma, calma. O que aconteceu aí? Quem que abriu o caixão? Ele, ele abriu sozinho. Ele que abriu, foi o caixão. Por que? Você acha que ele não tá morto? Tá morto, aqui, rapaz. O que aconteceu aí? Quem? Tá morto. Não saia daqui. Não saia daqui. Não, calma. Imagina, tá morto. Só me explica uma coisa, por que que você...